O prato feito de hoje vai ensinar uma receita deliciosa. Eu confesso que é um dos meus pratos preferidos. Macarrão! Mas é macarrão com molho bolognesa e molho quatro queijos. Se macarrão já é gostoso, imagina com dois tipos de molho. Ó, e pelos ingredientes aqui, é aquilo que eu gosto de falar, né? Já tá dando pra ver que é uma receita simples e fácil de fazer. E quem vai ensinar pra gente essa receita, que eu já tô salivando, é o chefe Vanderlei, que tá aqui do meu lado. Tô certa? É fácil e simples e gostosa? Sim, fácil. Até criança faz. Para fazer essa receita, você vai precisar de um quilo de carne moída, quatro tomates, duas embalagens de molho tipo pomarola, um litro de leite, duas caixinhas de creme de leite, um requeijão, um pacote de macarrão penne, três colheres de sopa de maisena, 200 gramas de mussarela e quatro dentes de alho. Vanderlei, vamos lá. Começamos por onde? Onde é o início? A gente começa pela massa. Como eu já adiantei o processo, eu já coloquei a massa no fogo e ela tá pré-cozida, certo? Massa pré-cozida, macarrão penne, deixa ele ir mais al dente ou deixa bem cozidinho? Sim, o tempo de cozimento de cada massa são 12 minutos, mas eu deixo 11 porque com a caloria dos molhos ele vai acabar de cozinhar e o macarrão fica meio al dente. Ok. Massa cozida, pra onde nós vamos agora? Agora a gente vai pro molho vermelho, molho bolonhesa. Molho bolonhesa. Molho bolonhesa, nada mais é, chefe? Do que molho de tomate com carne moída. Ai, que delícia, gente. Bora lá. Primeiro, duas colheres de azeite. Só deixar aquecer. Depois de aquecida? Depois de aquecida, a gente já vem com a carne moída. Eita! Ó, fez até barulhinho. Próximo passo, eu venho com o alho já amassado, certo? E aqui a gente deixa dourar. Logo em seguida, eu vou acrescentar o caldo de carne. E aquele tabletinho que a gente compra, já coloca aí, né? Dois. Eu vou colocar um de cada vez, por quê? Porque como o alho já tinha um pouquinho de sal, então vou colocar um. E posteriormente, pra finalizar, eu coloco o segundo. Enquanto a carne refoga, eu já vou dar andamento ao molho quatro queijos. Bora lá. Leite. Primeiro passo, leite. Um litro. Segundo passo, vamos ao requeijão. Requeijão cremoso, ai, eu adoro requeijão cremoso. Requeijão cremoso. Mais ou menos um copo de 200 ml. O sal já foi previamente testado, é mais ou menos duas colheres de café, certo? Eu vou colocar como eu sempre faço. Temos metade e se precisar mais, eu coloco. Sempre. Vai jogar tudo de uma vez. Não, não. Vai que, né? A gente não pode confiar em colocar tudo de uma vez. Vamos ao terceiro passo, que será a maisena, entendeu? Maisena. E eu já posso colocar a maisena aí direto? Não, eu vou ter que dissolvê-la, entendeu? Ah, aquela coisa de dissolver com leite, uma xícara. Eu vou ter que dissolver, ela pode ser com leite ou com água, nessa mesma xícara que eu já tenho a medida certa. Três colheres de sopa. O penúltimo ingrediente, que é a mussarela. Não, certo? Não misera a mussarela não, pode tacar a mussarela. Pode colocar sem dor. À medida que ele for esquentando, que ele for cozinhando, ele já vai ficando mais firme. Aí é o ponto que ele vai chegar. Aí eu volto para o bolonhesa. Volto para o bolonhesa, porque ele está quase ao ponto, viu? Secou o líquido dela, vamos finalizar. Vou colocar o tomate. Tomate picadinho, com semente e tudo, né? Com semente e tudo. Vamos ao pré-final, que será o molho. Porque por último, eu só vou acertar o sal, vai dar uma fervura e a gente já vai montar o prato. Agora, vamos finalizar o molho quatro queijos. Olha, ele já está começando a criar textura. Entendeu? Vamos finalizar o molho branco, porque falta um ingrediente. Ah, o último ingrediente, que é esse aqui, ó. Deixa eu te ajudar. É o creme de leite. Creme de leite. Como esse creme de leite tem soro, eu não posso colocar ele com o fogo aceso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que apagar o fogo. Posso te ajudar aqui? Pode. Eu sou uma ótima ajudante, né? Olha, desliga o fogo como ninguém. Eu apago o fogo e acrescento o creme de leite. Com soro e tudo. Com soro e tudo. Não precisa ser dessorado. E já está pronto também. Mexeu, misturou o creme de leite. Já está finalizado. Eu tenho uma coisa para dizer. Você tem uma marretinha aí para eu levar? Ou eu posso levar na bandeja mesmo? Tem sim. Ó, delícia. O Vanderlei arrasou. Vou fazer o seguinte. Pega um prato, senta aqui comigo que a gente vai saborear isso junto. Magrão, você quer saborear macarrão também, né? Eu sei que quer. Gente, realmente é muito prática. Muito fácil. Deliciosa. É uma ótima opção para almoço, para jantar. Perdeu essa receita? Ih, ligou a televisão agora, estava na metade? Corre lá para o canal do YouTube da Repórter V, porque ela vai estar lá, ó, para você fazer direitinho. E claro, vou manter a tradição, não vou desperdiçar a comida. Vou terminar de comer meu prato. Eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei. Música 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 Música